Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvia Rosa e eu sou jornalista da agência TradeMap. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre três opções de investimento de baixo risco para aplicar o dinheiro da reserva de emergência. Muitos investidores tomaram um susto com o retorno negativo do fundo do Nubank e de outros fundos DI que investiam em títulos da Americanas. Então, se você quiser saber como evitar esse tipo de produto que investe em crédito privado e também as opções de menor risco para investir o dinheiro da reserva de emergência e que pagam retorno acima da poupança, assista esse vídeo que a gente conta para vocês. A reserva de emergência é aquele dinheiro que o investidor pode precisar no curto prazo ou que ele quer manter parado até encontrar outras opções de alocação. O tamanho da reserva de emergência pode variar de 3 a 12 meses do valor médio da despesa mensal, que depende também de outros fatores de segurança que você tenha. Por exemplo, se você tem carteira assinada, se você tem seguro-saúde ou uma renda fixa mensal. Mas uma coisa é certa, essa aplicação precisa ter três características. liquidez diária, retorno pós-fixado, isto é, atrelado ao CDI ou a taxa SELIC e também baixo risco e baixa volatilidade. Mas afinal, quais são as opções de menor risco para investir esse dinheiro? A primeira delas é o título público Tesouro SELIC, que paga uma remuneração atrelada à taxa básica de juros, que está em 13,75% neste início de 2023. Essa é a opção com menor risco de crédito do Brasil, já que a chance de um calote do governo é menor que o de uma empresa ou de um banco privado. O investidor pode aplicar nesse título a partir de R$ 30,00 por mês. Ele também tem a opção de vender esse papel no mercado secundário. Embora seja muito raro, o retorno desse título pode ficar negativo, como aconteceu em 2020. Mas o investidor só perde o dinheiro se ele vender esse título antes do prazo de investimento. Outra opção de investimento para aplicar a reserva de emergência são os CDBs de grandes bancos com liquidez diária e rendimentos atrelados ao CDI. Mas para ser uma alternativa mais interessante que o Tesouro SELIC, esse papel tem que pagar pelo menos 100% do CDI. Na plataforma do Trademap, os investidores podem pesquisar os CDBs pós-fixados que estão pagando mais e também ver o prazo da aplicação dos papéis. Vale lembrar que os CDBs contam com garantia do Fundo Garantidor de Créditos, que em caso de quebra do banco emissor, garante investimentos até R$ 250 mil por instituição e até R$ 1 milhão por CPF. A terceira opção para você investir a sua reserva de emergência são os fundos de renda fixa com liquidez diária, também conhecidos como fundos DI. Mas atenção para essas carteiras, porque algumas delas, principalmente as que têm no nome a menção crédito privado, podem investir em títulos de dívida de empresas, como era o caso do fundo no reserva planejada do Nubank. Uma forma de os investidores buscarem por fundos DI que só investe em títulos públicos é olhar a classificação Ambima em um documento chamado Lâmina do Produto, que você encontra nos sites de bancos e plataformas de investimento. Por exemplo, os fundos DI classificados como tipo Ambima Renda Fixa Simples têm um risco bem menor de ter perdas com dívidas de empresas, porque eles precisam investir pelo menos 95% do patrimônio em títulos públicos ou de instituições financeiras classificadas com risco semelhante ao do papel soberano, ou seja, do governo. Hoje há várias opções de fundos Renda Fixa Simples atrelados ao CDI que não cobram taxa de administração. Os fundos classificados como Renda Fixa Soberano também são opção para reserva de emergência, já que eles só investem em títulos públicos. Mas no caso desses produtos, a dica do sócio e gerente educacional da Orama, Gilvan Bueno, é procurar carteiras que tenham a denominação Duration Baixa na classificação Ambima. Dessa forma, você pode ter um fundo que investe em papéis do Tesouro com prazos mais curtos, que costumam ser menos voláteis. E se você quiser saber mais sobre as opções de investimento para investir o seu dinheiro da reserva de emergência, acesse a matéria da agência TradeMap no link na descrição abaixo deste vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Até mais!